Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Quando os experimentos que têm acontecido no colisor de partículas, e está sendo toda essa tecnologia que está acontecendo aí, nada mais é que a comprovação, a validação, do que o que a gente já aprendeu no Evangelho. E pior que ali, não tem espaço para crença. Aquilo ali são experiências. Quando você pega um fóton, por exemplo, para quem não sabe, pessoal, a gente sempre pensa em átomo. Dentro do átomo nós temos prótons, você tem elétrons. Eu estudo química e a gente estuda química quântica. Então, me sinto à vontade para poder falar desse assunto. Então, você tem prótons, você tem nêutrons e você tem elétrons. Antigamente, o modelo de Thomson achava que o átomo fosse realmente a menor parte da matéria e fosse maciço e fosse indivisível. No momento que foi começar a dividir o átomo, você começou a ver outros elementos. Você achou o elétron, você achou o prótron, você achou o nêutron. Só que esse estudo ainda continua. Por exemplo, você pega o próton, você divide o próton, você vai achar o quê? Os quarts. Você pega o nêutron, você também vai achar. Aí você tem o up, você tem o down. Você tem dois ups no próton e um down no próton, que são os quarts. E você tem outros elementos também, os bósons. E são mais de 200 tipos de partículas diferentes, partículas menores, partículas quânticas. Então, o que eu quero dizer com isso? O fóton é uma dessas partículas ao qual faz a luz, de uma maneira bem simples aqui. Até me perdoe se tiver algum profissional em físico, algo do tipo. Mas é para todo mundo entender. Eu falo para a grande massa aqui. Então, você pega, por exemplo, um fóton e você coloca ele em uma distância, sei lá, 100 km, 200 km. E você altera um fóton aqui, o spin do fóton, automaticamente vai alterar o outro. Mostrando o quê? Está tudo interlaçado, está tudo interligado um com o outro. Que são as forças fantasmagóricas. O que não é compreensível, o que o Einstein dizia. Fez até o experimento da luva, mas depois esse experimento foi rechassado. Viu que realmente tem uma ligação entre as partículas, mesmo que estão a distâncias incríveis. Mesmo que uma partícula estivesse na lua e outra estivesse aqui, mostrou que está tudo interligado. E a gente não vê isso no Evangelho, como você vê lá. Ama seu próximo, faz a bem. Por quê? Porque no momento que você... O teu outro ser humano que está próximo, tudo é feito de elétrons. São as mesmas partículas ao qual você é feito. Não tem diferença. O que diferencia um humano do outro humano, são o volume de conhecimento, o acervo de informações e os pensamentos. Gente que tem pensamentos maus, outro que tem pensamentos bons. E isso gera frequências diferentes, frequências vibratórias diferentes. Entendeu? Gente que tem mais frequências mais elevadas, pacificadas, de perdão e tal. Essa vida é muito mais tranquila para quem vive assim. São pessoas mais prósperas, são pessoas mais tranquilas. Claro, não exime você das intempéries da vida. Na vida você vai ter acidente, você vai ter doença. Isso é normal. Quem pensa do contrário achando que não vai... É infantil. Não é assim. Os outros seres têm sua própria consciência. Não. Mas isso vai fazer com que você viva a sua vida pacificada e que você vença esses obstáculos. Entendeu? Então, quando você vê esses experimentos, que nem eu falei da mecânica quântica, que você altera um... Quando você vê o experimento da dupla fenda, que o elétron, apesar de ser matéria, ele pode se comportar como matéria e como onda, ao mesmo tempo, onde ele é influenciado pelo observador, as pessoas acham que isso só acontece no micro, mas no macro é diferente. Não. Já se provou-se também que o micro interfere sim no macro. Os dois estão interligados. Não existe separação. Isso só acontece no elétron. E mostrou-se sim que a sua realidade hoje, já no macro, sofá, cadeira, celular, pessoas, tudo é influenciado. E influencia também no coletivo. Os animais, as pedras, tudo está sendo influenciado pela frequência coletiva. E entenda, quando é preconizado, quando é fomentado, quando é incentivado, na sociedade, no mundo inteiro, terror, medo, isso tudo cria um campo vibracional coletivo terrível, onde o mar, as plantas, tudo vai vibrar de acordo com a energia do medo. Não tem nada mais nocivo, não tem nada mais influenciador, não tem nada mais terrível como vibrar na frequência do medo. O medo é terrível. Lembra o próprio Moisés falou, né? Tudo aquilo que eu tive medo, o medo veio me atingir, veio atingir-me. Está lá no livro. Então o medo, ele é terrível. Então quando é preconizado isso, doenças aparecem, fenômenos estranhos da natureza acontecem, isso é fruto do pensamento coletivo. E na Bíblia fala que os peixes, os animais, eles vibram na frequência do coletivo, da sociedade. Então quanto mais seres humanos estiverem vibrando no medo, no terror, todo o planeta vai vibrar da mesma forma, e a situação fica a mais apocalíptica possível. E aí você acha que isso tudo, todo esse mal que está acontecendo na sociedade, é algo que está acontecendo fora. Tipo assim, não, Deus escreveu que agora, no momento de 2020, as coisas ruins vão acontecer. Nada, isso é fruto dos próprios pensamentos. A pessoa já acha que vai vir um meteoro, alguma coisa, só que o mal que vai vir sobre a sociedade, o mal que está vindo na sociedade, principalmente atual, é fruto dos seus próprios pensamentos. O que você pode fazer, aqui esse trabalho aqui é pequeno, é um trabalho de formiguinha, e a gente acessa uma, duas, três pessoas, e modifica, às vezes, muito pouco, é você alterar o seu campo vibracional e não viver essa frequência coletiva, para que pelo menos ali, o seu campo ali, ou seu do arredor, você seja como seja a luz do mundo, como Jesus mesmo falava. E é esse o objetivo desse trabalho aqui. Porque eu vou ser bem sério com você, pessoal. Essas coisas, essas questiúnculas, essas questões pequenas aí, relacionadas a dinheiro, prosperidade, essas coisas são fáceis de resolver. Qualquer pessoa se aplicar, tiver realmente vontade, comprometimento, a resolver problema, questão financeira, vai ganhar muito dinheiro. As questões estão muito acima disso, as questões estão sendo... O que você deveria se preocupar mesmo é com o seu interior, a sua introspecção. Por exemplo, o dinheiro, eu já ensinei, é muito fácil. Por exemplo, você pega aí 20 minutos do seu dia, todo dia você religiosamente vai fazer isso. Você vai dedicar 20 minutos do seu dia tentando encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro. E depois você vai realmente colocar força naquilo, vai com afinco, colocar e sem ansiedade de, ah, aquilo vai ter que dar resultado logo. Não, solte tudo, solte a todos. Vai fazer por fazer, por sentir bem. Aquilo que você... Aquilo que te dá prazer deve ser caminho, deve ser um norte, deve ser uma sinalização para a direção de onde você quer seguir pelo trabalho. E o norte, para você poder ganhar dinheiro, não é, ah, eu fiquei sabendo que aquilo dá dinheiro, eu vi numa reportagem que isso agora está dando muito dinheiro. Não, o norte deve ser aquilo que te faz bem. Ah, Thiago, eu, por exemplo, eu... Vou dar um exemplo chulo aqui, ah, Thiago, eu gosto muito de jogar videogame. Eu às vezes nem vejo a hora pra sal, eu vejo a hora toda. Então, vai fazer live disso, vai vender isso, vai mostrar pra pessoas vocês jogando, isso dá dinheiro pra caramba. Ah, Thiago, eu me sinto bem cozinhando. Quando venho uns amigos aqui, eu faço uma feijoada aqui, que é ótimo. Então, vai vender essa feijoada, então, compartilhe com as outras pessoas, isso não é bom, você não vai fazer bem ao próximo, você não vai fazer tua comida ali humildemente, a pessoa vai gostar e vai gostar, vai sentir bem comendo a sua comida, que sua comida é feita com qualidade, com amor. Então, venda, faça o bem pra sociedade, ganhe dinheiro como bônus. Agora, você só precisa realmente se comprometer e trabalhar mesmo. O que acontece é que as pessoas mesmo falam sobre ganhar dinheiro, mas internamente não estão comprometidas com realmente ganhar dinheiro. As pessoas, às vezes, começam até um trabalho e tal, começam a ganhar dinheiro, aí se acomodam, aí reclamam, as pessoas realmente têm pouca gente realmente querendo trabalhar. Trabalhar de se comprometer. São poucas pessoas. Eu digo isso porque já tive empresa, já fui empresário, tive uma empresa de instalação de câmera e fiz curso, já formei mais de 100 técnicos na minha vida. e um ou outro, dá pra contar nos dedos as pessoas que realmente são comprometidas com relação ao trabalho. A gente tem que falar sobre, são pessoas realmente acomodadas e depois ficam reclamando. E pior que a sociedade como um todo sempre coloca você numa condição de que esteja dependente. Hoje a gente não está formando mais homens e mulheres de verdade, estamos formando verdadeiros dependentes, crianças dependentes. Hoje você tem, por exemplo, um estado totalmente partenalista, pai de todos, onde você fica naquela condição, nada mais aprisionador, pior do que você ficar dando migalhas ali e a pessoa ficar ali parada sem fazer nada. Não. A pessoa mesmo tem que se construir, a pessoa mesmo tem que correr atrás, tem que pescar o seu peixe. Essa é a nossa sociedade. Então eu estou falando aqui, por exemplo, do prosperidade. Então você muda os seus pensamentos. E aliás, tudo que você for fazer pra ganhar dinheiro deve ser pautado, alicerçado, no bem do próximo.